É bastante para mim a Tua graça Conhecer o Teu amor e o Teu perdão É maravilhoso saber Que para sempre com Jesus vou viver É bastante para mim a Tua graça A Tua graça é melhor que a vida A Tua graça é melhor que a vida Meus lábios te louvam Bem dizer-te Em Teu nome minhas mãos Levantarei as minhas mãos Eu levantarei Meus lábios te louvam Bem dizer-te Em Teu nome minhas mãos Levantarei Em Teu nome minhas mãos